A minha mãe contava uma muito grande, só não gostava de duas palavrinhas que ela tinha. E depois dizia, olha, mas tem estas palavras assim, e ela dizia, mas olha, compuseram-na assim, pronto, é, com Deus me deito, com Deus me levando, com a graça de Deus, de divino Espírito Santo, que me cura com o seu mando, seu bem cobertinho afuno, não terei medo nem pavor, nem há coisa como há fora, Senhor Salvador do mundo, se dormir a recordar-me, se morrer a lumear-me, com as vossas cinco velas da Santíssima Trindade e a Virgem da Piedade, que me dei graça e perdão, prazer, esta oração, que ela foi feita e dita pela boca da Virgem Maria, caminhando, vai, Jó, caminhando, vai, Maria, eles vão para Belém, mais de noite que de dia, quando a Belém chegaram, já toda a gente dormia, porteiros da portaria, abram-me lá as suas portas, nós as portas não abrimos, a gente que não conhecemos, pois tinham seis senhores, enquanto bem no dia, comam destas ervas verdes, bebam destas águas frias, São José foi pro longo, quando São José chegou, já vi-se que estava parida, deitou as mãos à cabeça, tirou um bebo que trazia, porque choras, minha madre, porque choras, madre minha, eu chorava, meu menino, porque nem paninhos tinha, desceu um aizinho do céu, panos de ouro, lhe trazia, tornou-lhe subir ao céu, cantando-me a Ave Maria, perguntou-lhe o Padre Eterno como fica lá a parida, a parida fica boa, lá metida num axé, um axé não era nada, tudo para o que ela merecia, mandaram-lhe fazer um mosteiro todo de pedra ladrilha, São José arranqueava, São João retornava, quatro coisinhas tem Deus, todas as quatro trazem o seu mandato, primeiro é este mundo que nos traz enganados, segundo é o inferno onde vai o condenado, quem não vem jovelar, diga quem não a jovelar, prenda só no dia do juízo, saberá o que ela pretende. Isto é muito comprido, era muito grande. Era, eu vou ser grande, o princípio, nós sabíamos uma também, o princípio, mas igual à tua, mas depois chegava ali a um certo ponto e rezava-se a confissão. Ah, pois era, era, o princípio é igualzinho à tua. Quais eram as palavras que não gostava? Não gostava de eles dizerem, quando São José chegou, já vi que estava parida, não gostava daquela palavra. Daquela palavra. Não, a minha mãe era assim, mas eu ainda hoje não gosto de ouvir. Eu também, por causa disso, não gosto dessa palavra, não. Do resto, está bem tudo, mas pronto, aquilo é muito antiga.